É isso mesmo, o assalto aconteceu nesta lotérica localizada na avenida Pedro Taques, no Jardim Alvorada, deixando funcionários e clientes em pânico. Segundo os policiais do 4º Batalhão que estiveram no local, dois homens armados invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Um dos miliantes foi até o balcão e conseguiu pegar o dinheiro da funcionária. Aproximadamente dois mil reais. Um dos clientes que estava no momento do assalto falou sobre a ação dos criminosos. Rendeu todo mundo. Aí alguém saiu da fila e ele engatilhou a arma e ficou aqui dentro. Eles queriam dinheiro? Queriam dinheiro. Pularam o balcão para o outro lado e cataram tudo o dinheiro da gaveta da moça. Estavam agitados ou calmos? Estavam agitados. Dois, precisamente, de menor, parece. Menor. Pularam o balcão e voltaram para o lar de volta. Queriam até abrir o cofre da mulher, mas a mulher não conseguiu abrir. E aí passou um senhor na hora e viu. O senhor começou a gritar que era um assalto. A assalto ia sair correndo e entrar num corça branco, rete. E sair em direção à Morangueira para baixo. A rua lateral aqui da Avenida Pedro Tax. Exatamente. Em direção ao buracão lá para baixo. Provavelmente tinha uma pessoa dentro do veículo esperando pelos dois. Justamente. Porque as portas já estavam abertas. Já entraram correndo e já arrancou. Já arrancou embora. O senhor viu quantas armas? Uma. Eles estavam de cara limpa? Cara limpa, cara limpa. Deu medo na hora aqui? Ah, deu medo, né? Porque o senhor estava na fila, o senhor quis sair. Ela ameaçou o senhor. Ameaçou também. Aí o cara ficou parado. E eu fiquei no canto do balcão esperando. Fazer o quê? Ele me deixou puxar a arma, gatilhar a arma para o meu lado. Eu porque quieto. Sabe-se já que um estava armado. E que eles estavam também sem capuça e nada. O registro interno de imagens já está sendo analisado pela polícia agora nesse momento. E nós vamos tentar ver se conseguimos pegar eles. De acordo com uma testemunha que estava no local aqui, eles fugiram pela rua de trás aqui e foram para um veículo Corsa. E provavelmente tinha mais um terceiro envolvido. A orientação do quarto batalhão, principalmente do senhor aí, que é oficial da polícia militar, é nunca reagir nesse caso aí. Tinha algumas pessoas na fila, sempre obedecer a ordem dos marginais. Sim, é interessante que se perante uma arma aí a pessoa não tente reagir, mesmo porque é muito difícil ali impedir uma ação deles. Se eles quiserem mesmo efetuar uma ação ali, vão conseguir.